Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo novidades, hein gente? Ai que maravilha! Vou falar de um perfume aqui de Clauque, maravilhoso, que faz às vezes de um racivate, né? Da Nischene, né? Caro, caro, caro! E Clauque trouxe pra gente. Como não bastasse ele trazer pra gente com essa qualidade que a gente já sabe que ele traz? A partir desse dia 4 de novembro, está aberta oficialmente a Black Friday, na página do Clauque, gente. Clauque perfumes com apenas, só, só, 25% de desconto, gente! É muito bom! Descontaço! Enquanto durarem os estoques, né gente? Não sei por quanto tempo vai durar, se alguns dias, se 24 horas, se algumas, não sei, não sei. Enquanto durarem os estoques. Estoques de Clauque, vocês sabem que não são grandes. Ele faz tudo minuciosamente, tudo muito limitadinho ali, porque ele fica, ele se desdobra em cima, e ele fica ali fazendo e não sai grandes quantidades. Então, gente, bora aproveitar. Bora aproveitar essa doideira do nosso mago. É! O nosso mago maravilhoso resolveu dar esses 25% de desconto, gente, aproveitando. É! O link vai estar aí embaixo. O cupom é... Nossa, o cupom é difícil, gente! 25! 25! O cupom é 25! Não é pra escrever 25, não! 25! Só isso, gente! Vai lá e tem 25% de desconto em qualquer perfume, em qualquer compra. Olha que maravilha! Que maravilha! Nesse vídeo, eu vou falar, como eu disse, do contratipo do racivate, racivate de Nishene, que é o stunner. Este aqui, fresco pra verão, coisa linda. Tem abacaxi, não é abacaxi doce, é abacaxi fresquinho. Olha, gente, que perfume gostoso! Quando chegou, eu não sabia qual era, eu falei, nossa, lembra um pouco o Aventus, o Creed Aventus e tal, né? Mas não, gente, na minha opinião, ele ficou mais fresco que o Creed Aventus, o Aventus de Creed, né? Ficou mais fresco, ele tem uma evolução mais fresca do que aquele lá. Eu vou falar pra vocês. Então, olha, eu já estou com ele, já borrifei, dá pra gente fazer o ritual até que tá, viu? Num dia de calorão, dá! É, tá aqui, ó, vou passar, gente, mas é, ó, maravilha, passando longe, tá? Nossa, gente, essa saída encanta, essa saída é maravilhosa, olha. E como essa saída, Cláudia, aí, começando, ele é o Chipre. Aí, gente, é o Chipre, além de tudo, é elegante. Ai, adoro, adoro. Chipre compartilhável, viu? Compartilhável. Então, ele tem nessa saída. Abacaxi, toranjo e bergamota. Pronto. Pronto, gente, olha que saída fresca, gostosa. O abacaxi aqui, ele não é aquele abacaxi já maduro, doce. Não é um perfume doce, viu, gente? É um perfume que tem um equilíbrio muito bom entre as notas e não é doce. Ele tem essa parte cítrica da toranja, mas não da casca, sabe? É aquela parte do sumo mesmo. E tem o abacaxi e a bergamota aqui que estão uma delícia, gente, uma delícia. Depois vem cedro, patchouli, jasmin. Jasmine discretíssimo, mas muito discreto. Nada endólico, trazendo uma parte de limpeza. O jasmin também tem essa característica, né? Que tem aquela parte do floral branco, o branco da limpeza, daquela parte não de roupa lavada, mas de um conforto limpo. O musgo de carvalho, que é presente, assim, amarguinho, gostoso. Esse musgo de carvalho, conversando com essa saída, gente, ficou fantástico. Ficou fantástico. Notas amadeiradas, aqui no caso, notas leves. Notas amadeiras leves, que dão apenas ali uma sustentação aqui pro perfume. Trazem um corpo pra ele e o cedro, gente, que traz aquela coisa, assim, traz também uma certa, certa, certo, uma secura, mas não é aquela secura de talco, não. É um seco elegante pro perfume. Nossa, ele é muito bom. Muito bom. Uma fixação monstruosa, mas é muito mesmo. Ele fixa bastante no calorão. Dá pra ser assinatura. E como é uma assinatura fresca e elegante, gente, você pode usar em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Pode ser num ambiente fechado mais formal, num ambiente fechado mais alegre, numa festinha, pode ser no seu ambiente de trabalho, num dia de folga, sabe? É aquele Coringa. É aquele Coringa. Coisa linda de perfume. Coisa linda, viu? Maravilhoso. Eu estou, assim, encantada com ele, em comparação ao Creed, né? Porque eles não são pra gente comparar, mas só pra dar uma referência. O Creed, ele é mais doce e o novo, porque o antigo, né, a outra versão, ele tem um esfumaçado. Não, é aquele. É aquele mais novo, né? Eu gosto bastante também. Só que esse daqui, ele tem essa parte do musgo de carvalho, que traz esse amarguinho mais verde. Essas notas amadeiradas meio verdes também, deixaram ele totalmente fresco. Então, olha, gente, é pra se aproveitar, viu? Muitos meninos usam, mas meninas podem usar também. Quem não quer aquele perfume de florzinha, rosinha, quem precisa de um perfume mais fresco, mais marcante. Gente, esse daqui tá excelente. Amei, amei, amei. Não sei se o marido vai usar esse perfume, gente. Não sei. Tá olhando ali, ó. Por enquanto, não sei. Só sei que eu estou amando usar num dia de muito calor. Só que dá pra gente usar em outras épocas também, viu? Totalmente curida. Um perfume desse, gente, com 25% de desconto. Vamos por lá, não fiz essa conta ainda. Marido, a média dos perfumes, claro, que tá 90 reais. 90, tirando no 25%, marido, quanto dá? Vai dar 23 e... não, 18, 20%. 23 e... 22,50 de desconto. 22,50 de desconto? Então, 90 menos 20 vai dar 70. Menos 2... 67,50. 67,50. Gente, nesse frasco, porque agora todos estão vindo nesse frasco aqui, olha. Tá vendo? A cada 4 ganha 1. A cada 4 que você compra é ganhar 1, né? Porque é 25% de desconto. É. Na verdade, você comprou 4, você já ganhou 1. Já ganhou 1, né? Comprar 3 e ganhou... 5. É isso? Ah, não sei. Marido, ai, não vem com essa. Gente, 55 ml, ó. Aqui na caixa. 55 ml, tá vendo? A caixa é essa também. Aí, tá vendo? Todo assim, todo cuidadinho aqui atrás das informações, certo? Então, olha, gente, vale muito. Fora os outros, né? Que a gente já conhece. Aqueles mais clássicos, aqueles mais marcantes, vintages. Tem uma playlist, claro, que eu vou colocar aqui. Quem não conheceu todos ainda, dá uma olhadinha. A gente vale muito, vale muito. E entrem no site. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E o cupom também do normal, quando não é Black Friday. Mas também temos aqui no Saiba Mais o link do site e o cupom que é 25, né, gente? Não tem como esquecer. Pra 25% de desconto. Clica lá, se direciona pro site e veja quanta coisa linda. Alguma dúvida? Entra na playlist do Clauque, que nós temos aí, que eu coloquei. E ainda permaneceu alguma dúvida? Comenta no perfume que você ficou com dúvida. E aí, eu vou responder lá no Claudinho Responde, viu? Comentem aí, que eu quero ler. Eu quero conversar com vocês a respeito de Clauque, que só me dá alegria falar sobre esse menino maravilhoso. Tem live dele aí no canal, quem não conheceu. Cuidado, se apaixona. Só isso. Perigo de se apaixonar, viu? Deem uma olhada na live também. Conheçam esse menino aí. Ouçam o som, a delicadeza. Ai, gente. Enfim, se apaixonem por ele. Tem tudo aí no canal. Aproveitem. E dêem like, tá bom? Deem like nesse vídeo. Mande pra outras pessoas que não estão sabendo ainda dessa promoção. Black Friday é antecipadíssima de Clauque. Não sei por quanto tempo. Reforçando. Não sei por quanto tempo. Quem puder, né? Corre lá. E... Ai, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E até o próximo vídeo do canal. 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 Obrigado.